A demissão do técnico Enderson Moreira e a intenção de John Tector de implementar uma filosofia de jogo para o Botafogo gerou muito debate na imprensa nos últimos dias. Para o comentarista Lédio Carmona, isso é utopia no futebol brasileiro. Essa conversa de filosofia de jogo de clube com uma filosofia de jogo só acontece pontualmente em alguns clubes na Europa. Mesmo assim, de tempos em tempos. E aqui no Brasil é impossível, não vai acontecer. É utopia, afirmou Lédio Carmona durante o Seleção Esport TV. O apresentador do programa André Rizek concordou com um colega e acredita que ter uma ideia própria de jogo no futebol brasileiro é muito difícil. Citando como exceções que comprovam a regra o Barcelona e o Ajax. Também acho, só consigo lembrar do Ajax e do Barcelona, que não por acaso tiveram personagens em comum para fazer isso. O Corinthians chegou a sonhar em fazer isso com o Edu Gaspar. Na era Tite. Aí ele foi embora. Também acho muito difícil, observou Rizek. Texter afirmou que pretende implantar no Botafogo um estilo de jogo de posse de bola no campo ofensivo. Volantes inteligentes que ajudem na construção e na velocidade. Para o lugar de Henderson, o favorito para assumir é o técnico português Luiz Castro. Titei. 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 Titei.